E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de Estátua de Defensa E hoje eu vou estar trazendo aqui os melhores decks para Tower Mode, para Raid, para Infinite Mode E por exemplo, para todos os tipos de modos, até para simplesmente Goutlet e todo tipo de modos, beleza? Então vamos lá gente, já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal porque hoje o vídeo vai ser muito top Claro, porque muita gente precisa de... de... simplesmente de decks, né? De os melhores decks, melhores personagens para estar conseguindo Primeiramente, eu queria que vocês simplesmente pegassem o personagem de novo que saiu, Gilgamesh Sim gente, é muito fácil vocês pegarem, é só usar o método que eu uso Eu sempre uso o método, o método rapidão, né gente? O método que é muito fácil de você conseguir, claro, se você tiver sorte e conseguir em giro de 10, você vai ter muita sorte Mas eu uso o método de gastar 450 Stardust, como? Simplesmente é só você pular de 7 em 7 sem precisar fechar aí o jogo No caso eu faço o que? Eu gasto 150, mas giro grátis, vou para o outro mundo Vou andando, vou para o mundo 2, o mundo 1 E aí vai sucessivamente, só gastar 150 mais 50 ou mais giro 10 grátis aí que vocês têm 3 giro de... simplesmente 3 giro de 150 mais o giro grátis que eles te dão aí para vocês Beleza? Então gente, o melhor método para o evento Valentine's Day É simples, é fácil, primeiro o Goku super extensivo, né? Sim, o Goku 7 estrelas aí, porque o Goku 7 estrelas, galerinha, é um personagem, eu acho que é o melhor dos... é um melhor do... é... da Tia Eliste, né? Porque o Goku, galera... eita, parei, deixa eu voltar aqui, vamos voltar aqui rapidão O Goku é um personagem tão bom, tão bom, o Goku super extensivo, que é o personagem tão... é... obviamente tão legal Porque ele serve para todos os modos, para Wade, para Store Mode e para... também... para simplesmente... é... Goutlet aí para você estar conseguindo Claro, para Tower Mode e aí vai sucessivamente, tá vendo aqui, ó... não consegui nada porque tá meio mais difícil para vocês conseguirem Claro, eu já tenho o Gilgamesh, já... só que aí eu sempre faço esse método aqui para estar mostrando para vocês, tá vendo, ó... não vou conseguir, claro... pronto, não consegui, ó... Então, você vai simplesmente, ó... o melhor... o melhor deck, ó... aqui é um deck que eu uso para todos os tipos Para todos os tipos, para Rage e para Eventos, vamos aqui para o Mundo 1, rapidão Vou aqui para o Mundo 1, mostrar para vocês rápido, rápido, rápido E eu vou colocar os decks aqui para vocês, falar qual é o nome dos personagens de cada um, beleza? Então é simples, é fácil, vamos aqui para o Mundo 1, também vou trazer os códigos ativos, né... os códigos que estão funcionando perfeitamente Não tem outros códigos, só tem dois novos códigos, pronto Pronto, galerinha, já cheguei aqui, ó... o primeiro código... o primeiro deck que eu vou estar usando aí para vocês É o Gojo... é o personagem Light Shield, que é o Shulaien... o... vou passar esses códigos... esses personagens aqui Vamos clicar aqui em decks, né... ó... vamos colocar nesse... no segundo, não... vamos colocar no primeiro aqui... nesse primeiro aqui, beleza... Vamos tirar o Meliodas... desequipar... vamos tirar o Goku extensivo, né... que é o Goku... como eu falo para vocês... é para todos... o tipo... e pronto... agora vem... vamos lá... ó... esse deck aqui... é para... simplesmente... é... para o evento... beleza... Esse evento aqui... cadê... Max Drummond? Vamos voltar ao World 2... acho que é... é... que é o Valle de Tines Day... esse... esse... esse aqui... ó... Gojo... Light Shield... é... Shulaien... Lancer... Lancer... e... Solar Jack... tá vendo... é... ó... comprar unidade secreta... 1512... comprar unidade secreta... 2512... comprar... XP... 212... é... no caso... ó... tá vendo... mil... mas quando você vai clicar... ó... tá vendo... ó... 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 então... esse evento é isso... quer ver... ó... deixa eu... ó... Vamos ver... é para quem manda comprar... pronto... vamos aqui... cadê o evento... vamos aqui... Marcos Drummond... que tem aqui... onde vocês mostram... e... este evento aqui... você vai com esse deck aqui... beleza... vamos aqui... vamos colocar... o Gojo... o Light Shield... é que você só colocar pelo nome... então... o Gojo tá aqui... colocou aqui... X-Mitério X... vamos aqui... colocar o Light... Leite... ó... Light Shield... aqui... Criança de ligeira... simplesmente... é esse personagem aqui... ok... coloca aí... o... Lancer... acho que não tá em português... Lancer... vamos ver... Blaze... deixa eu ver se é esse mesmo... ó... o Balance... é... só é Jack... é porque tá em inglês... né... tá em português... deixa eu ver... eu clicar em configurações aqui... deixa eu ver... configurações... português... vamos clicar em inglês... original... pronto... continuar... agora vamos... deixa eu ver... Lancer... agora vai... deixa eu ver... Lancer... deixa eu ver... Lancer... deixa eu ver... Lancer... é... tem Belance... então vamos... X-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U... só é o Jack também... ó... só aí ó... peraí... só é o Jack vai... é... é... gente... tá complicado... pra aparecer... pelos nomes... pronto... ó... só... já aqui... coloca... esse também... o... a Idol... né... Idol certamente É um personagem que você deve usar Aí a Idol Porque é um personagem E também vamos dar salve aqui para NP Convisional Idol, Barba Negra e Speedo Ego Beleza? Colocou esses personagens aqui Você vai transformar o deck Aí pra você fazer a Varetino Rage Tá vendo? E aqui vamos clicar aí Cheat claro pra você estar fazendo a Rage Beleza? Vamos clicar aqui Aqui só o personagem aqui Vamos lá mais um deck aí Mais um deck aí pra vocês, esse deck é pra O evento, esse deck é aqui Ultra extentivo Goku, o Toji O Toji gente, eu vou te dar Pra quem bater, se bater a meta Neste vídeo de 20 comentários Hashtag eu quero e o link do Roblox Eu vou estar trazendo aí o sorteio Então pra participar do sorteio Pra ganhar este personagem aqui Então a raridade Vamos 3W, esses personagens Então, esse 2 Toji Aí eu vou estar sorteando Então, vou sortear 2 Toji Então o que é que vocês precisam? Colocar a hashtag Eu quero E Simplesmente Hashtag eu quero E Simplesmente O seu link do Roblox Aí eu vou estar sorteando No próximo vídeo De ao estatua de defesa Claro Vocês tem que estar colocando Hashtag eu quero Então Dex para raid Ultra Goku extentivo Que no caso é esse O Toji A Gilgameshi Né? O Aido O Gilgameshi 7 estrelas A Aido Spindle Ego E o Cooler O Cooler gente Porque eu falo sempre O Cooler Porque O Cooler é um personagem Que clona os personagens Claro Você pode colocar Depende das raids Que você vai Por exemplo Você pode colocar O Tanjiro Pode colocar O Barba Negra Pode colocar Também Outros personagens Aí Vamos clicar Aqui Em Envolve Então Tá vendo Aqui tem vários Personagens Aqui Peraí Por que não Tá envolvido Pronto Evolui Pronto Ó Tá vendo Tantos personagens Aqui Pode colocar Aime Que é um personagem Muito top Pode colocar Yamamoto Pode colocar Luffy Pode colocar O Gojo Pode colocar O Pulse O Luffy Pode colocar O Alien Boss Né? Então Vai sucessivamente Depende Do que você Vai fazer E aí Vocês vão colocar Simplesmente Esses personagens Aí Beleza? Como eu falei Pra vocês Também Aqui Sobre esse Personagem Aqui Vamos clicar Em É Raridade Pode evoluir Não tem esse Personagem Aqui Que eu tô querendo Necessariamente Mesmo Da Envolve Ó O que é que eu preciso Deeply 3 Eu preciso de 3 Deeply 3 Pra tá conseguindo Fazer O O O O O Que é um Personagem De damage Tá 12.200 É O Damage Tá 26 Olha o tanto De damage Aqui Nossa Senhora Então Vamos colocar Mais os códigos Agora Os códigos Ativos Pra vocês Esse aqui É o deck Pra você Estar fazendo Rage Pra infinite Mode Gente Vocês sabem Que pra infinite Mode Eu vou estar Trazendo umas fotos Aí Pra você Estar Usando Claro Claro Lembrando Depende Depende Dos decks Que você Vai Usar Se você Tiver Tal Personagem Se você Tiver Fulano Depende Do que você Vou fazer Aí Então A dica Que eu dou Sempre Foca Em fazer Stardust Vamos lá Mais um 2024 Mais um Código Esse código Vai te dar Videocódigo 12135 12135 Sem Stardust E 2400 gemas 2400 gemas Beleza É 2400 gemas Agora Eu vou estar Trazendo Como pegar Os personagens Deixa eu ver O que é que está O personagem Porque eu tenho Que apresentar Deplay 1 Deplay 2 Deplay 3 Pra me transformar Aí Esses aí Beleza Vamos gastar Mais 150 Stardust Pra ver Eu já peguei A Gilgamesh Mas não Peguei O outro Personagem Aí O Carapita Carapito Vamos lá É Vamos aqui Rapidão Vamos ver Se a gente Me deseja Sorte Galerinha Sempre Como eu falo Usa Esse método Que eu uso Muita gente Que não é Não é sorte Não é isso Aquilo Mas eu sempre Tento E sempre Dá certo Pra mim Eu gasto O giro De 10 3 giro De 10 Mais o grátis Sempre dá certo E sempre Eu consigo pegar Os personagens Que eu quero Tipo O cooler Estangiro Tipo O Broly Tipo Todos os tipos Que eu quero Pegar de personagem Claro Sou viciado No All Star Sou Mas as vezes Não consigo Então É quer dizer Mas Isso não quer dizer nada Vamos passar aqui Meu Deus Agora está difícil Demais Vamos tentar Mais a última tentativa Mais o outro E a gente consegue Vamos lá Vamos gastar aqui Rapidão Vamos lá Ok Vamos devagarinho Porque devagarinho Dá sorte Vamos lá Naruto De novo É Mistre capitão E esses personagens Com certeza Vocês vão entender O que é que eu vou fazer Eu vou pegar Simplesmente E exatamente Eu vou pegar E vou dar de Comber Para o Personagem Pronto Grátis E depois eu giro Eu volto Para o Modo 1 Não giro No de 1 Porque aí eu tenho Que fazer o evento Tem que fazer o Goku Super E que macho Meu Deus Que sorte Eu tenho Não tem aquela Está vendo essa miragem Tem que ficar vermelho Se não ficar Não vai dar Não vai dar nada certo Mas aqui Limea Pronto Volta aqui Pronto Então é isso gente Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ativa o sininho E valeu Inscreva o sininho